Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Renata. Junto aqui comigo está o Emerson. Nós vamos apresentar para vocês o nosso trabalho. E como coautores, também a gente teve a parceria do Luiz, dos professores Gabriel e Sabrina, da UDESC, do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte. O nosso trabalho é o titular de análise das empresas patrocinadoras dos clubes da Série A do Brasileirão de 2020. Dando uma breve introdução ao tema para vocês, o mercado da bola movimenta milhões de dólares mundo afora. Só na temporada 2018-2019, os 20 clubes de maior receita geraram juntos cerca de 9,3 bilhões de euros. Além disso, o futebol também é muito beneficiado quanto ao número de companhias ligadas à prática. Então, o objetivo da nossa pesquisa é analisar e categorizar os patrocinadores e parceiros dos 20 clubes participantes da Série A do Brasileirão de 2020, com o intuito de constatar quais eram os setores e subsetores mais presentes nesses contratos de patrocínio. O método utilizado, então, foi uma pesquisa de caráter exploratória, onde foram identificados e categorizados os parceiros e patrocinadores dos 20 clubes da Série A de 2020 até o mês de outubro. E para isso, a gente se baseou no ICB, que é um sistema de classificação da Financial Times Stock Exchange Group, e que é utilizado para segmentar empresas de setores e subsetores. Como resultados, a gente obteve que as empresas que oferecem algum serviço de saúde patrocinam ou são parceiros de 16 dos 20 clubes. As casas de apostas patrocinam ou são parceiros de 15 dos 20 clubes. Empresas do ramo de bebidas, especificamente as alcoólicas, de 14 das 20 equipes. Empresas do mercado financeiro, de 13 das 20 equipes. E instituições de ensino superior patrocinam ou são parceiros de 8 dos 20 clubes. Então, a gente pode supor que o mercado do futebol brasileiro é um mercado consolidado. Empresas buscam exposição de marca e atração de público. Mercados de apostas online possuem legislação, porém não têm regulamentação definida, ou seja, não há tributação sobre as operações. A associação da prática esportiva com saúde atrai empresas do ramo da saúde. A saída de banco estatal abre espaço para outros bancos a entrarem, como os bancos digitais. E a associação da prática esportiva com comemoração e festa atrai empresas do ramo de bebidas. Então, podemos considerar que as empresas do setor financeiro, as casas de apostas do ramo de bebidas alcoólicas e aquelas ligadas à saúde, são as majoritárias no que diz respeito aos patrocínios e parcerias entre os clubes participantes da Serie A do Campeonato Brasileiro de 2020. Então, como implicações teóricas, têm a possibilidade de serem desenvolvidas outras pesquisas mais aprofundadas sobre o tema. Implicação prática pode ser uma fonte de informação para que gestores de clubes identifiquem onde há o maior potencial para se firmar contratos de patrocínio e parcerias comerciais. Muito obrigado pela participação aqui no Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte. Obrigado. Obrigado.